Tumada, 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 Tumada Direito Odriogar mauri, eh fano, eh fano, eh fano. Obrigado, Sr. Mark Marshall. 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 Dr. 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 Mark Marshall. A gente paga o remédio para pagar o remédio que nós somos. Nós estamos fazendo lista de que os cintos não estão... Que os cintos não estão... Que os cintos estão me ajudando como consumidor ou como cliente. Então, o mesmo que eu faço dentro, eu vou botar uma recepção para o mesmo produto de outra marca. Correto. E a base da evolução da S&B, eu vou botar um produto que eu acho que é o mesmo produto. Ok, ok. Então, é algo que eu acho que é o Dr. tem falta de dinheiro, mas o S&B é a sua mesma. Correto, mas eu vou imaginar que agora eu vou botar um produto que eu vou botar um produto que eu vou botar um produto. Qual é algum outro ponto que você vai botar um produto? Eu vou botar um produto que eu vou botar um produto que eu vou botar um produto que eu vou botar um produto. sections, também problemas com os consumidores para comprar para comprar para comprar. E vou botar um vaso para comprar para comprar para conseguir produtos. Então, então eu vou botar energia para comprar para comprar, para mostrar uma isso aqui. Então vamos lá procurar os consumidores para comprar. Existem alguns produtos, são só alguns produtos que você pode botar. Então, eu vou botar uma coisa para comprar para comprar para comprar. Então, a secção A não está, não tem mais detalhes de a telefona aqui para comparar a edição anterior. E é um novo aqui, pois, vamos dizer também não se rubrica na trata de salubridade. Então, é um aconsejo foral, tipo de salubridade, pois, é um revista sumamente variável, que ajudam e conscientizam de diferentes tipos que relatam como consumidor. Correto, é super interessante. Eu queria perguntar, por exemplo, como você está, o que é o tópico que é a revista? O que é a revista que é mais importante para nos pôr em revistas agora? O que é a revista que guarda e sobra para a seguinte edição? Você sabe que é evaluável, naturalmente, é mesmo que é algo que é da maneira de revista no holandês relevante. É mesmo que é importante, nós estamos analisando o que está acontecendo atualmente. Sim, é atualmente, como é a parte de iPhone que acaba de saquear a boutique, que nós acabamos de sacar a sua comparação de preis, pois, nós analisamos essa temporada de dezembro, por exemplo, nós temos comparação de preis, de imacuto, de Pásco. Então, você sabe que pode tratar de tomar o Pásco na cada temporada para que está mais atualmente possível. E, mas, em tópico, não está muito relevante. Se algo passa, nós temos uma secção na maneira de secção de queijo, que não é impossível. Nós costumamos, não é possível, mas nós vamos arranjarmos o mesmo como consumidor. Então, se nós temos um trend de queijo, segundo a exploração, nós vamos atualizar isso. Então, nós temos parte de um direito de verde, que nós vamos tratar de um direito de verde de cada consumidor. Nós somos um pouco mais conscientes de queijo, 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 como consumidor, queijo de verdade e companhia e pessoas. A mídia, sim, você sabe? Comparar com... Sim, sim, sim. 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 o mindset de mudançar, mudançar do serviço para ganar nosso patrimônio, tanto, mas tem o sentido também de coisas que nós comprevamos. Nós comprevamos, sim. Comprevamos a placa. Correto. E nós analisamos as coisas que podem mudar, mas tem a grande atitude e o mindset do consumidor que nós estamos trabalhando com esse plano grande de lá. Nós queremos não somente de rede, mas também de responsabilidade como consumidor. Também tem a base da peça. O que nós sabemos hoje em dia é parte de fecha de vencimento, é parte de controlar o produto, não prometo como compra. Sabem que hoje em dia é consumido, mirando todo o desenvolvimento, é consumido uma vida mais alerta de se eu tenho que controlar a fecha de vencimento, se minha carne, se meu produto não está de boa qualidade. Então, está na caminhada, então, eu estou muito contento com quem é consumidor, está crítico. Então, a gente quer dizer, até aqui é assunto de preço, não é? Então, a gente quer dizer, eu tenho um tempo, eu tenho uma amiga de mim, está fora de um ponto, de outro ponto. Então, estamos esperando, por favor, e está lá. E está lá. E está lá. E está aqui, então, eu tenho uma vez, 6, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, consciente, com talvez um par de centros, mas o mercado americano está, agora não sabe quantos esparcimentos, não é o momento, mas a base de um ano, vai compreender, então tem que de um ano mais ou menos 250 mil extra, não sei se você olha, mas é bem, então é uma forma de um curso, não é? É uma forma de um curso, é uma forma de um curso, é interessante. Isso é um curso, tem um curso, tem um curso muito importante, é uma entrevista, um curso informativo, tanto a Carachip como a Marge, mas ainda tem coisas para mim, mas não se é não evitando para... A gente já foi um curso de em dezembro, é o curso de Ramos todo o ano que está subindo, é o curso de Coreia que está subindo em novembro, no dezembro. Ele pode fazer saçch letting go... Não, eu não posso pegar uma reprodição, não posso pegar uma reprodição... É da tua cara do mar. Muito obrigado. Feliz de cultura. Feliz de turismo. Bye-bye. Tchau, we love you. Janice, três para dez. Tchau, we love you.